Eu até acho que tem orçamento demais, tem dinheiro demais, é só uma questão de prioridade. Eu não vou colocar esse vídeo aqui, mas é aquele vídeo que todo mundo viu, que vai passar nas minhas redes sociais aqui, aquele vídeo do Ministério da Saúde, aquela cena erótica, que quase custou um milhão de reais para o contribuinte para a população brasileira. Se tem recurso, se tem lei, um evento porco daquele que gastou um milhão de reais, tem que ter lei e tem que ter recurso para o cidadão brasileiro. O que eu quero falar, se tem dinheiro para eventos com o mês de um milhão de reais, não é questão de faltar dinheiro, é questão de prioridade. E esse cidadão brasileiro tem que ser prioridade para a gente, tem que ligar para deputado, para vereador, para senador, para prefeito. Eu preciso da cirurgia, eu preciso da vaga no hospital, demora dois meses para a vaga, o cara mofa dentro da UPA. Cadê o Ministério Público? Já tomou providência? O Ministério Público junto ao TCU, que toda hora se rebela e vai atrás de saber o que o governo anterior gastou, como gastou, se fez live, se não fez. O que aconteceu? Não tem interesse nessa pauta? Não tem interesse em saber se dinheiro foi mal gasto nessa apresentação aí? Olha, é uma vergonha, porque no fim das contas a gente percebe que existe aí um lado, há opções, a indignação seletiva, a investigação seletiva. Por que que faz? Porque sente naturalmente que existe um espaço para fazer. Se faz publicamente é porque faz no privado, né? Então assim, há uma, há naturalmente um ambiente em que esse tipo de coisa é favorecida. Quem foi o organizador desse evento não foi ainda afastado do cargo, não foi demitido ainda? Dinheiro para eventos com o mês de um milhão de reais? Não é questão de faltar dinheiro, é questão de prioridade. E esse cidadão brasileiro tem que ser prioridade para a gente. Itamaraty, direitos humanos, tudo que eu podia fazer, já tentei essa audiência com a senhora, sensibilizar, tocar o coração de vossa excelência mesmo, para a gente buscar esse cidadão brasileiro que está lá, que precisa da ajuda de todos nós. 600 milhões para a questão da cirurgia eletiva e aonde que eu quero entrar nessa situação aqui das cirurgias eletivas. Aqui ó, 11 milhões de cirurgias eletivas em espera. Então, se é 600 milhões, realmente vai chegar na prática e a gente vai conseguir dizer essas cirurgias eletivas. A senhora não tem culpa disso, já vem de anos, é a administração pública que é falha, ela é incompetente, ela é corrupta. Eu cheguei agora, mas eu tenho que cobrar de vossa excelência. E o que mais me chama atenção como brasileiro, que não faz a cirurgia acontecer, um brasileiro que precisa da questão de excelência do trabalho do governo federal, que chega numa fila, chega num hospital, acabou de sofrer uma cirurgia, tem que ligar para deputado, para vereador, para senador, para prefeito, eu preciso da cirurgia, mofa dentro da UPA. Quem é a figura que aprova durante um evento para promoção da saúde a apresentação erótica, sexual de uma moça que levanta sua saia e fica de calcinha batendo na bunda? Quer dizer, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque eles estão promovendo a saúde ou eles estão promovendo a AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis? O que eles estão promovendo, afinal? Quer dizer, o que o SUS tem a ver com isso? Como é que a gente está usando o recurso do Ministério da Saúde? Um país que não tem médico nos hospitais, que você entra no posto de saúde, vê parede mofada, equipamento que não funciona, goteira. Olha, é assim, é uma insanidade completa e absoluta. Pois é, a senhora quase mostra lá a tatuagem da aranha, né? Só faltou isso para mostrar lá a glamorização da violência. Olha, a arte erótica, existem várias artes, inclusive a arte erótica. Isso não é novidade, sempre existiu, sempre existiu prostituição. A grande novidade é que está aparecendo no dia a dia para os filhos, para as crianças, em todos os lugares. Esse tipo de arte sempre existiu, mas eles ficavam restritos a lugares lá, escondidos, censurados, que ia quem queria. Agora não, a coisa está num glamour e sendo apresentada em nome de um ministério. E não é um caso isolado e financiado por dinheiro público.